Meu mano, DJ Souza, ele que tá lançando a braba Vai, bota o capacete, que lá vai a espedrada, tá ligado? Nós vai tacar, vou tacar nessa bucrenha Nós vai tacar, vou tacar nessas lembra Nós vai tacar, vou tacar nessa feiosa Nós vai tacar, é o prêmio lá de praia Pô, pô, tá feia pra caralho Vou bater punheta, mas não vou ser bater o galho Pô, pô, tá feia pra caralho Vou bater punheta, mas não vou ser bater o galho Pô, 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 tá feia pra caralho Vou bater punheta, mas não vou ser bater o galho Essa garrafa aí, de balalaica Pô, milênio, eu vou desculpar 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 Meu mano, meu mano, o DJ Souza, ele que tá lançando a braba Vai, bota o capacete, que lá vai a espedrada Nós vai tacar, vou tacar nessa bucranha Nós vai tacar, vou tacar nessa cebrebrea Nós vai tacar, vou tacar nessa feiosa Nós vai tacar, viram, viram, viram Pô, pô, tá feia pra caralho Vou bater punheta, mas não vou ser bater o galho Pô, pô, para feia, pra caralho, falta a fé do munheta, mas não vou quebrar meu galho Pô, pô, para feia, pra caralho, falta a fé do munheta, mas não vou quebrar meu galho Essa garrafa aí, de bala laica Pô, milênio, eu vou descomendo Pô, milênio, eu vou descomendo Pô, milênio, eu vou descomendo Essa garrafa aí, de bala laica Pô, milênio, eu vou descomendo